Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vinglory! Inscrito Vinglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha! Então galerinha, seguinte, ontem o Vinglory fez uma live stream de última hora no canal oficial do Vinglory na Twist TV Para quem não conhece, o link está aqui abaixo na descrição E eles mostraram as habilidades do novo herói, o Idris, e mostrou ele em jogo em algumas cenas Interessante, e eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam ver como é as habilidades desse herói Como eles agem em jogo, e como podemos ver aí, ele é um ótimo herói Ele é um herói completo, onde você pode jogar longa, média e curta distância Dependendo aí da sua build, e vai ser um herói interessante para a gente experimentar aí Builds híbridas, isso mesmo, build híbrida é uma coisa que poucas pessoas utilizam hoje em dia Eu utilizei muito antes, principalmente com heróis como a Jolie, eu usava bastante Porém, hoje em dia não utilizo tanto Mas com esse herói aí as coisas vão mudar, provavelmente uma build híbrida nele Vai ficar bacana, vamos testar Farei vários vídeos aqui no canal utilizando build WP, CP e builds híbridas Então diz aí, o que vocês acharam desse herói, o que acharam das habilidades dele O que achou dele em jogo, da arte, das habilidades, movimentação e tudo mais Por favor, comente aqui abaixo a sua opinião Estou curioso para saber qual a opinião de vocês Obrigado pela sua atenção Não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando aqui embaixo no joinha E se for novo no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade do mundo do Vainglory Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau